Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de termodinâmica do livro do Sengel, capítulo 3, exercício número 33. Vamos anunciar. 10 quilos de R134A enche um recipiente rígido de 1,348 metros cúbicos a uma temperatura inicial de menos 40 graus Celsius. O recipiente é então aquecido até a pressão de 200 quilo Pascal. Determine a temperatura final e a pressão inicial. Bom, vamos fazer um esquema aí do que está acontecendo para facilitar o entendimento. Então a gente tem dois estados. Primeiro vou desenhar um recipiente aqui. Recipiente estado 1. Primeiro é a coisa que a gente tem que saber. O recipiente é rígido. O que isso quer dizer? O volume dele é constante. Volume constante. Não muda o volume, não aumenta, não diminui. Aí ele vai para um estado 2. Esse recipiente que está com R134A. R134A, esse é o fluido. O que acontece? Ele tem a capacidade, ele deu um volume. Volume constante e é igual a 1,348 metros cúbicos. Ele enche, ou seja, está todo preenchido aí. Há uma temperatura inicial de menos 40 graus Celsius. Então aqui no estado 1, temperatura T1 é menos 40 graus Celsius. O recipiente é então aquecido, então recebe aí calor, tá? Entra aqui ó, recebe calor. Recebe calor, assim mais fácil. Entra calor e é aquecido até a pressão de 200 KPa. Então, pressão 2 é igual a 200 KPa, tá? Determine a temperatura final, determinar quem é T2 e a pressão inicial, quem é P1, tá? Esse é o esquema, ficou bem mais ilustrativo, bem mais fácil aí de identificar o que a gente tem que fazer. Para determinar quem é P1, a gente precisa definir o estado, temos a temperatura, precisamos de mais uma propriedade. Aqui em 2, para determinar T2, a gente tem P2, precisamos de mais uma propriedade. Que propriedade a gente tem aí? A gente tem a condição que ele deu uma massa de 10 Kg e ele deu o volume. Então a gente consegue calcular o volume específico, que é constante, né? Porque a massa e o volume não mudam. Então eu tenho aí que o volume específico em 1 é igual ao volume específico em 2, que é igual a um volume específico. Então eu vou deixar aqui para preencher o volume específico em 1 e o volume específico em 2. Como que eu calculo esse volume específico? O volume específico é uma quantidade de volume dividido por uma quantidade de massa. O volume é de 1,348 m³, já está na unidade do SI, dividido pela massa de 10 Kg, que também está no SI. Então a gente vai ter aí 0,1348 m³ por quilo. Então aqui vale 0,1348 m³ por quilo. Aqui também 1348 m³ por quilo, tá? Ou seja, com T1 e com V1, o estado está definido, a gente consegue achar P1. Com P2 e com V2 específico, o estado está definido e a gente consegue achar T2. Agora é hora de ir para a tabela, tá? Então vamos começar pelo estado 1. Vou colocar aqui. O estado 1, a gente tem lá temperatura 1 de menos 40 graus Celsius e volume específico 1 de 0,1348 m³ por quilo, tá? O estado está aí. Bom, o fluido é R134A, tá? A gente vai lá na tabela, começando pela tabela A11, tá? O que é a tabela A11? É líquido, vapor, saturados com entrada de temperatura, tá? Por quê? Porque foi dada a temperatura aqui, valores redondos, tá? Então a gente vai lá e vai procurar a temperatura de menos 40 graus Celsius. Deixar a tabelinha aí para vocês acompanhando, ficar mais visível, tá? Aí no canto, a gente entra lá com a temperatura de menos 40 graus Celsius. E vai ver o quê? Vai ler o valor de volume específico. Só que como está líquido mais vapor, são dois valores. Tem o valor, volume específico do líquido, que aparece aí como 0,0007054 m³ por quilo. E o volume específico do vapor, que aparece como 0,36, 0,81 m³ por quilo. Então o que a gente analisa? O volume específico V1 que eu tenho, tá entre os dois? Tá, né? 0,3 é menor que o volume do vapor. Então o que a gente tem? O volume específico do líquido é menor que o volume específico V1, que é menor que o volume específico do vapor. que está entre os dois. Portanto, a gente tem aí que o estado que está, o estado físico que está 1 é líquido mais vapor saturados, tá? Então a pressão 1 é igual à pressão de saturação a menos 40 graus Celsius. Qual é a pressão que aparece aí na linha de menos 40 graus Celsius? A pressão é de 51,25 kPa. Então essa é a pressão aí no estado inicial. E a temperatura no estado 2. No estado 2 a gente tem o quê? Pressão de 200 kPa e volume específico 2 de 0,1348 m³ por quilo. O estado aí está definido. E agora o que a gente faz? Ah, aqueceu, né? Virou vapor superaquecido, continua saturado, não sei onde está. Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar na dessaturação. Só que agora eu vou entrar na tabela A12. Por que na A12? É líquido vapor saturado, só que agora é com entrada de pressão, tá? Porque ela está organizada por ordem de pressão, tem o valor inteiro de pressão, é na A12. Quando eu tenho valor inteiro de temperatura eu vou na A11. Quando eu tenho de pressão eu vou na A12, mas as duas são de líquido vapor saturado. Vou entrar lá, A, uma pressão de 200 kPa, tá? Entrei com 200 kPa, vou ver quem? Vou ver o V do líquido, porque é a outra informação que eu tenho, né? Então vendo o V do líquido a gente vai achar 0,0007533 m³ por quilo. E o do vapor a gente vai achar aí 0,099867 m³ por quilo. Ou seja, analisando o V2 aqui, o V2 é maior que o do vapor. Então o que a gente tem? O V2 já é maior que o do vapor, passou desse estado. Portanto, vapor superaquecido. E aí a gente muda de tabela. A gente vai para a tabela A13, tá? Então, agora a gente entra na tabela A13. A gente vai aonde? A tabela A13 está organizada por pressões. Só que ela não está em kPa, ela está em megapascal. Então a gente põe lá o P2, que é 200 kPa, para transformar para mega, divide aí por mil, tá? Então a gente deixa aí como 0,2 mPa. Bom, vai na tabela de 0,2 mPa, aí vão ter várias temperaturas. Olha aí a tabela, são várias temperaturas. A gente agora vai entrar na coluna de volume específico e procurar os valores, o valor de 0,13 e 0,48. A gente vai ter lá, na temperatura de 60 graus Celsius, a gente tem volume específico aí de 0,13, 206 m³ por quilo. Aí na temperatura de 70 graus Celsius, a gente tem o volume específico de 0,13, 641 m³ por quilo. Na temperatura T2, que eu não sei quem é, eu tenho o volume específico 2 de 0,13, 48 m³ por quilo. Agora a gente faz interpolação. Como que monta a interpolação dessa pontinha? Faço aqui, T2 menos a de cima, T2 menos o 60, dividido aqui 70 menos 60, 70 menos 60. Do outro lado eu faço a mesma conta, do meio menos o de cima, então 0,13, 48 menos 0,13, 206, dividido pela mesma conta embaixo, o último menos o de cima, 0,13, 641, menos 0,13, 206. Também pode fazer interpolação direto na calculadora, é só entrar com os valores aí. Brevemente faço um vídeo para vocês explicando. T2 então calculando, vai achar um valor de 66,3 graus Celsius, tá? Tem que achar um valor entre os dois, a interpolação aí linear. Bom, espero que tenham gostado da resolução, se gostou não esqueça de deixar um like, deixe um comentário, e se possível compartilhe com apenas um amigo, vai ajudar demais o canal. Muito obrigado, e se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, hein? E até a próxima.